Provai e vede. História de hoje, mudança de ritmo. Daiane nasceu em um lar adventista. Porém, na sua adolescência, resolveu experimentar outros caminhos e parou de frequentar a igreja. Um dia, andando pelas ruas de sua cidade, ela viu o anúncio de um show de música pop e decidiu ir. Durante a apresentação dos grupos musicais, ela se apaixonou pelo guitarrista de uma das bandas de rock. Os dois se conheceram e, no dia seguinte, já estavam fazendo planos para o futuro. Pouco tempo depois, Daiane com 17 anos e Wellington com 21 já estavam morando juntos quando resolveram formar uma nova banda de rock para que Daiane fosse a vocalista. A imprensa passou a divulgar o sucesso da banda em jornais e em programas de rádio e televisão. Com isso, veio o dinheiro de que tanto precisavam e a fama que tanto sonhava. Gente, é agora, é o momento da reclipa. A gente vai gravar mundialmente, eu, você é um ícone nacional, vocês vão gravar. A gente vai estar juntos. Nós temos que gravar isso. Um dia, chegando em casa, Daiane resolve descansar e ver um pouco de televisão. Passando de canal em canal, sem se interessar por nenhum programa, ela sintonizou a TV Novo Tempo pela primeira vez. Ao observar o conteúdo da programação, ela se interessou em assistir ao programa Está Escrito. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. As palavras do pastor Ivan Saraiva atingiram profundamente o seu coração. A vida de Daiane não era mais a mesma. Seus planos para o futuro pareciam estar sofrendo uma mudança de rumo. Com o passar dos dias, ela se questionava se devia ou não cantar numa banda de rock. E também o fato de morar junto com Wellington, sem ser casada legalmente com ele. Daiane estava cada dia mais confusa. Um dia, quando os componentes da banda bebiam num bar, comemorando o sucesso de mais um show, algo inesperado aconteceu. Eu não sei quanto a vocês, mas pra mim o show foi irado. É isso aí, Rosita. Tamo junto, hein? Imagina se a gente estivesse lançando na CD hoje. Uhul! Que bom, cara. Amor, o que você tem? Eu achei que você estava estranha durante o show inteiro. Gente, tem uma coisa que eu tenho que contar pra vocês. E como vocês são os meus melhores amigos, eu não posso mais esconder de vocês. Há algum tempo, está acontecendo uma coisa que eu não estou contando pra ninguém. E eu tenho que falar porque está doendo aqui dentro do meu coração. Jesus Cristo está me chamando. Como eu posso dizer não para Ele? Já que Ele fez tudo por mim. Eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tomei uma decisão. Este foi o meu último show com a Reclite. Eu sei que não é o momento certo. Eu sei que nós estamos gravando, a gente está vivendo, começando a viver o nosso sonho de banda. Mas me entendam. Eu não posso dizer não a Jesus. E eu espero que da mesma forma que eu estou dizendo sim para Ele, que um dia vocês possam dizer. Assim como você também, bebê. Mas eu não posso mais continuar. Eu tenho que sair da banda. A notícia surpreendeu a todos. E o fim da banda reclive estava próximo. Wellington atendeu ao apelo de Dayane. Se desligou da banda. E passou a assistir os programas da TV Novo Tempo junto com ela. A partir daí, procuraram a Igreja Adventista. Receberam estudos bíblicos. E entenderam os propósitos de Deus para suas vidas. Como os dois se amavam e desejavam seguir juntos na nova vida, eles foram ao cartório local e regularizaram aquela união através do casamento. Dayane e Wellington não tocam mais em bandas de rock. Eles decidiram entregar suas vidas nas mãos de Deus através do batismo e se tornaram um exemplo de fé, determinação e coragem. Hoje, eles são uma bênção para a Igreja Central de Mucajai, em Roraima. Wellington é um ancião jovem e desenvolve um bom trabalho coordenando programações e apoiando a juventude em seus projetos. Dayane é a líder do Departamento de Música e regente do Coral Jovem. Sua disposição em servir a Deus nesse departamento tem contribuído para o desenvolvimento de talentos, para a integração de toda a Igreja, além de oferecer suporte para a pregação do Evangelho. Provai e vede. Deus nos abençoe. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo o que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Legenda Adriana Zanotto